Boa tarde, são 15 horas e 50 minutos, dia 6 de maio, hoje eu falei abrigo, eu ouvi me enganando essas datas, fica meio perdido fora do tempo, dia 6 de maio, 2015, estamos aqui na rodovia Dom Pedro, no estado de São Paulo, no sentido Jacareí, isso aqui é SP65, no sentido sul. Acabei de socorrer um parceiro da empresa ali atrás, furou dois pneus dele, ele não tinha chave, a chave segreda para tirar o estepe, parei lá, ajudei ele, tiramos a chave lá e o pessoal da empresa já está socorrendo ele lá, está trocando os pneus lá, esses pneus estão no atual lado, olha só. O tempo está fechado, está 20 graus, olha aí que vocês estão vendo, está 100, vamos lá para Guaratinguetá, vamos carregar para Brasília. O gato queria que eu fosse lá para Curitiba, vazio, deixasse minha carreta lá, engatasse outra para Taubaté, eu bati o pé, não quis, porque por daqui já estava perto aqui, mas não, já que está indo lá para Brasília, já fiquei por aqui, já vai para lá, né? Estou aqui perto da Nazaré Paulista, de Baia, já passei, já passei a represa ali, pelo menos eu vou lá para Guaratinguetá. Quero agradecer aí o pessoal que está ajudando aí, a colaborar aí para pagar a minha internet aí, muito obrigado aí, Pili Pili, mano. Toda a galera que está ajudando aí, um pouquinho, um pouquinho, a gente já consegue logo, logo pagar essa internet aí, então vamos dar uma força aí, galera. Já postei no outro vídeo ali a conta, postei a foto do valor da internet, mais um pouquinho nós terminamos aí, aí eu fico com a cabeça mais tranquila aí. Toda a internet tem um museu para mandar vídeo aí para a comunidade aí, então eu fico agradecido aí, quem quiser maiores detalhes, alguma coisa, pode me chamar no chat aí, no inbox aí, as mensagens aí que eu respondo aí. Mandar um abraço para minha amiga Tamires, lá de Araraquara, lá, agora há pouco ela falou aí de uma situação aí que é interessante comentar, uma semana que aconteceu um acidente grave lá na cidade até Alain Araraquara, 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 na parte de São Carlos. E o caminhão pegou um mantoqueiro lá e foi periciado lá e disse que foi culpa do caminhoneiro. Galera, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, cuidado com o ponto cego no caminhão, o caminhão ele tem muito ponto cego, por isso que você vê esses caminhões ali, porque é cheio de espelhinho em cima, espelhinho, uma boa... Radar fixo, limite de 110. Ah, já falou. Então, por isso que eu digo, cuidado com os pontos cego, galera, no caminhão. Às vezes tem mantoqueiro que fica do ladinho aqui da porta, aqui, você não vê. Quando for manobrar, toma muito cuidado, prestar muita atenção nesse tipo de coisa, porque tem uns desmiolados aí, que não tem noção de caminhão, viu? Às vezes o cara vai fazer uma manobra aí, acaba se prejudicando o resto da vida por causa de um acidente de falta de atenção. Muito cuidado, galera, muito cuidado com o caminhão em manobra, principalmente em região urbana, área urbana. O caminhão ele oferece muito ponto cego, você tem uma visão alta, mas a pessoa quando se aproxima muito próximo à gabine aqui, do lado da porta, você não vê tanto o carro pequeno quanto o moto. Principalmente em moto que se desloca muito rápido, né? Você, às vezes, tá indo assim, de boa, quando você vê, os caras tão se enfiando, são sem noção. E aquilo que eu sempre digo, o maior sempre vai pagar o pago, porque no código de trânsito diz que o maior tem que cuidar do menor. Então, você manobra em cidade, essas coisas aí, área urbana, tem que tomar muito cuidado. Dar ré, manobrar em esquina, que às vezes tem um sem noção aí, que não sabe que uma carreta grande precisa abrir pra poder fazer uma manobra. Então, às vezes, você vai abrir um pouco assim pra poder entrar numa esquina ou alguma coisa. Vem um desmiolado ali e entra naquele espaço que você deixou e acaba sendo esmagado ou atropelado ali por causa de cuidado. Então, presta muita atenção, galera. Regula no espelho, se tiver que baixar o espelho um pouco, baixa. Pra quando você estiver fazendo alguma manobra aí, ó, não ficar perdendo quando cego. Até, às vezes, quando você faz uma ultrapassagem, quando você vai voltar de novo pra tua faixa, às vezes tem um desmiolado ali que fica do lado aí da tua gabina aí. Eu já enrosquei um carro aí, hein, foi lá na machine-out dele. Já enrosquei. O cara vem voando baixo e ele não quer esperar você ultrapassar. Aí ele vem te ultrapassar pela direita. Quando eu saí pra esquerda, voltei ali, o cara acaba do lado da porta aqui. Eu enrosquei o para-choque dele ali, meu vando ar lá. Deu um rasgo no para-choque dele. Mas não foi muito grave, não. A gente fez o boletim de ocorrência, o seguro cobriu as custas. Quem era culpado não se dá pra discutir no momento, né? Porque cada um quer ter sua razão. E eu sei que ele tava errado, porque ele veio de uma faixa que terminava pela direita. E ele forçou passagem quando a faixa já afunilava ali. Ele tava na minha faixa aqui, ó. É como se eu tivesse indo aqui, ó. Na terceira faixa que vocês tão vendo aí. Tranquilo. Aquela faixa ali que vinha da pista central da marginal. Ela chegava aqui na frente e ela estreitava. Vou até dar um exemplo ali na frente. Como tá aqui, ó. Eu tava indo aqui de boa, ó. Na minha faixa. Eu não saí pra lugar nenhum. Eu não mexi o caminhão pra lugar nenhum. Ele se trancou sozinho. E ele veio de lá de trás. Chegar mais próximo aqui que vai acabar aquela faixa ali, ó. E ali era tudo mureta. Não tinha acostamento, não. Era mureta lá da marginal de GT. Por exemplo, tipo aqui, ó. Eu tô na minha faixa, de boa. Na terceira faixa. E ele veio de lá e veio. Só que ele não deu tempo dele passar pra mim. Quando chegou aqui e terminou a faixa aqui, ó. Ele forçou e veio ali, se enfiou ali no meio e roscou. Eu não mexi meu caminhão. Eu tava do jeito que eu tava aqui. Eu tava devagar. De boa. Só que ele veio ali quando a faixa funilou. Ele teria que parar. Porque é a faixa dele que termina. E não a minha. Ele veio, veio e se enfiou ali e roscou. É óbvio que se eu tivesse visto, eu teria dado o jeito. E eu não podia tirar pra cá, pra esquerda. Porque tinha caminhão do lado. Se eu pudesse ter evitado, teria evitado. Independente dele tá errado ou não. Mas ele tava num ponto cego. Ele veio pra um ponto cego ali. E não deu de ver. Então, tem que tomar muito cuidado no ponto cego de caminhão. Porque o caminhão oferece muito ponto cego. Dá muitos enroscos nas estradas aí. Principalmente em área urbana. Devido a esse ponto cego. Que você não vê o moto, bicicleta. Às vezes até pessoas ali do lado. Você não vê. Então, prestar muita atenção. Se tiver que baixar um pouco o espelho. Depois você pegar a rodovia. Ou você volta a regular o espelho novamente. Pra que você veja bem. Aquela parte ali onde tem um ponto cego. Principalmente do teu lado direito. Vou tomar muito cuidado. E ficar atento a esse tipo de caminhão. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Almocei hoje. Dormi um pouco. E vai terminar mais sono aí. Então é isso aí, galera Isso é estrada, tem que tomar cuidado Principalmente em área urbana Preste muita atenção Em área urbana Você pode perder muita coisa Por causa de uma Pequena manobra Um detalhezinho, você causa um acidente E um transtorno muito grande Valeu, galera Um abraço pra todo mundo Obrigado Vamos ajudar a pagar a minha net Rapidinho, nós termina Já posta Que foi pago Pessoal que tá ajudando Eu agradeço E mando um salve pra todo mundo Que tá ajudando Boa tarde Boa noite Um abraço